O Bahia Motor também acompanhou o lançamento do novo Ford EcoSport. Entrevistamos um dos pais desse belo projeto que é fabricado em Camaçari. Confira. Sai de Camaçari o EcoSport para o Brasil e para o mundo. E o novo EcoSport que foi lançado aqui em Buenos Aires pela Ford. Esse tem uma cara totalmente nova. Tem motorização totalmente nova. Um design realmente bastante agradável. E equipamentos de segurança que poucos SUVs têm. Olha, a Ford abriu as portas para o segmento de SUV no Brasil. O EcoSport. E agora a gente está ao lado de Rafael Mazzo. Ele é gerente de produto. Mazzo, me diga uma coisa. O que tem de grande novidade agora no novo EcoSport? Selma, o novo EcoSport ele cria um novo patamar de qualidade no segmento. E como ele faz isso? Com base em três pilares. Nós voltamos a ser referência em acabamento do interior. Temos um interior completamente novo. Novo painel de instrumento, novos bancos, novo volante. No interior desse carro você vai ver vários elementos de segmentos superiores sendo incorporados aqui. Segundo pilar muito importante. Novo motor e nova transmissão. Aliás, o motor é novíssimo. Sim, é o 1.5 recentemente lançado em São Paulo. E aqui atrás nós estamos vendo o motor mais potente da categoria. Já usado no Focus, 176 cavalos. E a dirigibilidade é a dirigibilidade Ford. Muito gostoso de dirigir. Ser o pai dessa criança realmente dá um prazer enorme, né? E saber que saiu da Bahia, melhor ainda. O orgulho é grande. Eu sou um doze. Existem vários engenheiros que trabalharam no projeto. Sem dúvida. O orgulho é grande não só como funcionário Ford, mas como brasileiro, sul-americano. É um produto, desde o design, o desenvolvimento, todo feito a partir de Camaçaria, nosso centro de engenharia, para o mundo. Chegando até em mercados bastante restritos, como o europeu e o americano. E extremamente exigentes. Com certeza, extremamente exigentes. O que me faz lembrar do terceiro pilar, que é tecnologia, conectividade e segurança. O EcoSport oferece 5 e 3 de série. A nossa tela é a maior do segmento. O sistema de multimídia foi feito fazendo comparações, benchmarking, com smartphones, com tablets. Nossa tecnologia é a mesma. A tela é capacitiva, 8 polegadas. E fica posicionado de uma maneira que o motorista pode acionar muito fácil. A ergonomia é perfeita. O que foi que vocês detectaram de exigência de solicitação do cliente, para vocês alterarem tanto o EcoSport? O cliente do EcoSport buscava tecnologia, conforto, versatilidade e conectividade. Isso era algo que as pesquisas... A Ford tem um departamento que monitora as redes sociais, além das pesquisas tradicionais dos institutos de qualidade. E isso era algo que a nova geração reclamava, buscava muito. Então, o foco foi muito em incorporar tecnologia aqui dentro e dar para o cliente versatilidade e a possibilidade de trabalhar com multimídia da mesma maneira que ele opera o seu smartphone, o seu tablet. Agora, com relação ao design, ele está com um traçado muito bonito, muito mais jovem até. Como foi chegar a esse desenho tão bonito? É, eu costumo dizer que o design exterior do Eco, ele é uma evolução. Uma evolução em linha com a nova linha de produtos globais da Ford, o portfólio de SUVs. Aqui você vai ver vários elementos da Edge, do Escape, do Kuga, a grade hexagonal, o novo farol, o novo farol de neblina incorporado à luz de seta, né? Então, tudo isso deu esse ar agressivo e de robustez para o EcoSport, para ser o SUV da família Ford. Agora, com relação ao conforto, o que é que ele traz de grandes novidades? A grande novidade de conforto desse carro é o banco. O sistema de banco, ele é novo, tanto nos bancos frontais, quanto nos bancos traseiros, né? Os bancos frontais, eles atendem o DNA Ford de conforto. Eles são mais largos e com nova densidade de espuma. E o volante? O volante, ele é um volante de couro, de série. Então, isso é algo, a interação do motorista com o volante, o banco, é algo que se dá todo dia, né? No dia a dia. Então, é onde nós prestamos muita atenção. Os itens de segurança, vamos destacar? Eu acho que o que a gente pode destacar são os sete airbags de série, o novo airbag de joelho, o item de segurança importantíssimo. Todo o sistema de controle de tração e estabilidade, também é um item de segurança controlado eletronicamente, extremamente importante, né? Além do que, todas as zonas deformáveis do carro, toda a carroceria, né? Que é feito com aços de ligas especiais, para conseguir absorver o impacto, ainda protegendo o motorista dentro do veículo. Tudo que um pai quer é que o filho seja comportado e que se dê bem na vida. O que você fez para esse filho chamado X-Fort? Sem dúvida, sem dúvida. O Eco cresceu, né? O Eco cresceu para conquistar o mundo. O Eco nasceu em 2003, aqui, né? Nos mercados emergentes, no Brasil. Depois ele foi expandido para a Índia, China, chegou a conquistar a Rússia. E agora ele se prepara para entrar nos mercados mais maduros. Já entrou na Europa e agora nós vamos para o mercado americano e Canadá. E o orgulho é que este filho dele nasceu na Bahia. Música 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 Música